E olha, vamos ao vivo com o Henrique, porque o Henrique tem informação. Dois homens foram presos após furtarem celular, documento, dinheiro aqui em Três Lagoas. O aparelho celular roubado foi avaliado em mais de dois mil reais. Graças a Deus, os policiais conseguiram capturar esses indivíduos e conseguiram devolver o celular à vítima. É isso mesmo, Henrique? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente. Esses dois homens aí foram presos, eles são suspeitos de roubo qualificado no bairro Vila Nova, aqui em Três Lagoas. E de acordo com a polícia, o crime teria acontecido horas antes da prisão dos dois homens, durante a madrugada. Quando a vítima, um homem de 57 anos, caminhava pela rua Antônio Estevam Leal, no Jardim Guaporé. Aí foi abordado pelo suspeito que estava em uma bicicleta. Um deles, inclusive, Rodrigo, um dos dois, pegou ali uma faca e colocou na barriga da vítima. E disse, é um assalto, passa o telefone celular e o dinheiro. Tinha 400 reais em dinheiro e os documentos e fugiram em seguida. Aí, logo que os policiais tomaram conhecimento sobre o crime, a equipe de investigação aqui do serviço, o setor de investigações gerais, o SIG, aqui do lado da DEPAC, saiu a campo aqui em Três Lagoas e realizou as buscas na cidade. Conseguiram localizar um dos suspeitos na Vila Nova, ao realizarem uma busca... ...do lado da vítima e ele acabou confessando o crime. Em relação ao dinheiro furtado, ele disse que já tinha utilizado a quantia dos 400 para comprar entorpecente. Aí os dois homens acabaram presos. Um de 19 e outro de 23 anos estão aqui presos. Foram autuados em flagrante pelo crime de roubo qualificado com emprego de arma branca, ou seja, com emprego de uma faca. Agora estão à disposição da Justiça e, se condenados, poderão responder aí pelo artigo 157 do Código Penal com agravante. Não deu a mínima chance aí da vítima se defender. Portanto, um roubo qualificado vão pagar aí já sendo enquadrados no artigo 157 do Código Penal brasileiro que trata do roubo. Eu volto com você nos estúdios. Obrigado. Obrigado.